vambora gente, com a família assistindo, Casper e a Arkman procuram uma pista familiar para mudar sua sorte tá, vamos ver que merda vai dar agora, sabe que a corrida inteira? Chegou a hora de correr mais uma vez aqui em Zendvoort, então vamos dando início ao GP da Holanda vamos ganhar gente o estreito e exigente circuito de Zendvoort é composto por 4 curvas para a esquerda e 10 para a direita com muitos picos e vales ao longo da volta de 4.2 km, o que exigirá a concentração absoluta dos pilotos hoje finalmente uma pista que eu gosto, agora vai gente se há uma coisa que você pode garantir é a atmosfera incrível que os fãs holandeses conseguem criar o mar de camisetas laranjas faz parte deste grande prêmio tanto quanto a própria pista Max Verstappen é sempre um favorito local mas no pelotão do meio, todos os olhos estão fixos em Casper Eckerman da Williams ele vai tentar acabar com a má fase e para isso, nenhum lugar é melhor do que aqui na frente da torcida de seu país vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje o jovem astro Max Verstappen vai largar com sua touro-rosso na pole é o quê? esses dois juntos subir com o quê? com o quê? com o quê? nossa M. B realm ou ele pode ter falado só do da corda do touro da Red Bull né não é possível não acho que não acho que não acho que não acho que pode tá falando causa do touro da do da marca né velho eu acredito Tomara que seja isso velho está quase na hora das luzes se apagarem então vamos para a pista começar esse GP é então é porque Toro Rosso é Red Bull né mas a torcida toda tá te apoiando mas não duvido né mano esse jogo aqui né e ver o que você consegue fazer espera aí gente deixa eu ver um aproveitar o negócio aqui ver um negócio aqui cadê isso eu acho que é tipo assim só quis falar Toro Rosso por causa do de Red Bull tá ligado tomara né é não tá nos cinquenta pá ai mano por que que isso aqui tá nos trinta velho tô jogando controle de tração tá aqui ó galera ó antes aqui ó fazer isso aqui não dava cem por cento tá ligado ficava indo e voltando velho tá todo fudido o negócio mano mas agora ó ó ó ó ó uuuu ficava tipo assim ó antes tá ligado tá ligado mas agora ó agora tá tranquilo mano agora tá top tá vambora gente qual que é a estratégia tá ok top deve ser a estratégia ruim limpei limpei o bagulho cara eu nunca sei atingir o ideal e é muito difícil manter lá onde eles querem ai caralho nossa tá totalmente distraído e na moral tomei mó punição eu vou voltar aqui que tá na Disney agora velho ai 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 tá largada tem que prestar muita atenção gente ó botas em cesto eu não prestei atenção no grid lá depois do Toro Rosso lá tá eita caralho calma gente tá desacelerar tanto aqui né mais Cara, olha a filona Que tá aqui, gente Aqui não tem muito corte, né? Opa, acho que eu fechei o Ricardo Aqui, só acho Eu não vi que posição que o Aiden saiu, gente Merda Cara, nada a ver isso que eu fiz, né, mano? A corrida tá estrela... Eu tenho algum objetivo, gente? Qual que era o objetivo, mano? Nem vi O aguinho sobe mais rapidinho Acho que eu devo ter estragado um pouco o pneu ali na hora Aquela manobra lixo ali Pode? Ah, não é nada Caralho Porra Eu deixo de prestar atenção na corrida pra ler o... O chat lá E os caras me mandam um pod aí, mano Até parece, velho É sério mesmo? Cadê o Shiba? O Shiba, qual que é a Shiba? Não sei se o Shiba mandou ali É sério mesmo? Mano, como assim? O jogo é louco? Caralho Então, vambora, então, né? Agora podemos usar o DRS Ele está disponível Acho que eles querem uma redenção E tanto pro Arkham, então, né? Então, vambora, gente Vai, me ajeitar aqui Agora vamos Se é isso que o jogo quer É isso que ele vai ter, então Vamos jogar sério agora Como se fosse multiplayer Como se fosse multiplayer Fazendo merda Caralho Mas não teve incidente Tomaria um aviso de corte de curva? Tomaria um aviso de corte de curva Mas... Já que aqui não tem, né, gente? Aqui tá... Acho que corte de curva Tá no regular, velho Vambora, gente Muito bom Uma posição à frente Agora vambora Agora vambora Aqui é que esse cara ali Tava atrapalhando demais, mano Se a gente não passasse logo Provavelmente a gente Não ia chegar a lugar nenhum Primeiro setor roxinho Vambora Ah, Max Verstappen Quem é o novo holandês voador agora, hein? Sua vantagem sobre o companheiro de equipe É de 5.5 segundos É quando ele falou que a Verstappen Não tinha chance contra ele Porém eu comecei a acreditar, velho Agora eu caguei, né? O primeiro setor Mas tudo bem Dois segundos pro Pérez A diferença com o carro da frente É de 2.5 segundos Tá, essa volta foi ruim, mas Tô aproximando, gente Tô achando que ainda posso rodar nessa curva, mano Só pode mesmo, gente? Aí dá ok, né? Tô tranquilo, mano, vambora Caralho Tô errando umas partes aí Meio besta, velho Vambora, gente É, a filhinha aqui é que ganha, né, velho Nossa, eu piorei muito a volta Estamos chegando na hora da parada Você vai de pneus macios Não sei porquê, mas acho que essa curva é muito massa, velho Isso é por causa da inclinação? Tô perdendo tempo aqui, cara Curva de alta é meu ponto fraco nesse jogo, cara Nunca sei fazer direito Vambora, gente Delece nele Exagerei agora, né? Opa Essa é pra você que deu o zub, ó Ultrapassagem Já, já agradeço Opa, sai pra lá Tchaco Pérez Ai, caralho Peraí que eu ia ler Aqui é meio perigoso Aqui é meio perigoso Beleza, galera Conseguimos a terceira posição E é nóis Por enquanto tudo ok, né? Vamos ver É, mas a Red Bull aqui Não tá querendo deixar tranquilo, não, gente Ui, caralho Peguei muita zebra ali, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg Tá Acho que agora temos um pouquinho mais de segurança, cara Certo A diferença à frente é de 4.0 segundos É o tio Lipes Ué, tio Não Tio Taups Nossa, parecia o tio Tio Lipes, mano Que tinha aí o Nick Será que é a mesma pessoa, mano? Obrigado, mano Tamo junto, velho Vambora, gente Eu tô meio torto aqui, cara Ainda Que bosta Opa Menos de 4 segundos Verstappen, gente Seria bom, né? Passar o Verstappen Ser o holandês mais rápido Aqui nessa pista Hoje Ah, tem que parar nos bosques Ah, o Verstappen Podia ter ido, né, mano? Mas eu não vi as condições do pneu, cara Mas eu poderia ter dado mais uma voltinha, né? Mas, ó A equipe Vocês aí do chat Vamos lá Capacetinho, ferramentinha Vamos andar bem demais agora, ó É, não Saímos atrás Mas não tão atrás Vambora Boa noite, Igor Valeu, tio Obrigado pelo Zuby Galera, fala pra ele aí Qual que é as Inúmeras vantagens Incríveis De virar a Zuby Agora pneu Mácil Vambora, gente Não, acho que eu podia ter dado mais uma voltinha, mano Caralho O Sainz tá como aqui, mano? Nem preciso me preocupar muito com o Sainz Além de estar de pneu médio Acho que ele vai parar ainda E aí E aí E aí E aí Vamos lá, estamos chegando, estamos chegando, gente. Botas parou agora. Você está em terceiro, terceiro lugar. O Eden está nos boxes, Eden nos boxes. Tá, chegamos nos manos, chegamos nos manos. Novo primeiro setor, hein, gente? Ui, caralho. Errei aqui. Vamos ter que compensar aqui um pouquinho de IRS. Vamos embora, gente. Droga, ele abriu a asinha também, né? Volta mais rápida, gente. É nossa, hein? Caralho, sai o Williams aqui, gente. Errei. Quase fui lá para fora, velho. Talvez eu fui. Não gosto de placa. Caralho, pipocada, hein? Mas calma, gente. A gente chega de novo. A gente chega de novo. Vai! Tem um restinho de bateria aqui. IRS, DLS. Vamos embora. É agora, gente! Vamos por fora no Verstappen! Ai, 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 ai. Manter aqui, manter aqui. Calma. Ih, mas agora quem está na frente é foda, hein? Vai me rodar. Passamos o Verstappen, gente! Assumimos a vice-liderança e eu errei aqui. Mas tudo bem. Vai dar para a gente sair um pouquinho mais rápido. Vamos atrás do Hamilton! Grande comandante! Ai, aqui não estou conseguindo virar muito, cara. Ué! Verstappen bateu em mim, velho. Verstappen tentou me atropelar, velho! Mano, mas... Oxi! Mano, por que que ele fez isso, cara? Tá certo que eu saí um pouquinho mais lento, mas... Nossa, tipo... Meu Deus, cara. Sorte que nem me abalei aqui, mano. NA, mano. NA Verstappen, velho. Loucão. Nossa, ficou com inveja que outro holandês vai brilhar dentro de casa. Aí, ó. Ó. Lado a lado com a Mercedes, mano. Que que é a Mercedes, cara? Perto da Williams, velho. Usando o motor Mercedes, cara. Mano, pelo amor de Deus, né? Agora que eu tirei o freio de mão lá, que estava... Do pedal que estava sujo, não estava acelerando tudo, gente. Agora já era, né? Na verdade, eu tinha colocado uma trava no acelerador mesmo para dar graça, tá ligado? Só que aí eu tive que tirar para o multiplayer lá. Quer dizer, não... É, para jogar o multiplayer outro dia aí, mas... Acabei vindo jogar aqui, mano. Porra, gente. Nem precisa mandar pipoca no chat aí, que... Hoje não tem pipoca, não. Já vai estar 20 segundos na frente do Hamilton aí. Eita. Calma, galera. Calma. Só para dar emoção. Só para dar emoção, velho. Vamos ficar mais de um segundo dele para não pegar o Delece, né, gente? Tá, vamos embora. Vamos embora. Acho que eu vou ter que voltar a colocar a trava no acelerador de novo, hein, gente? Mas o jogo, com certeza, facilitou bastante, né, mano? Porque o objetivo era ganhar, tá ligado? Porra, ganhar... Quer dizer, pódio, né? Com a Williams aí. Restam cinco voltas de combustível. Tipo, totalmente fora, né, mano? De questão até. O volante tá ok. O volante, desde que eu parei de mudar os parâmetros dentro do G-Hub, tá top. Augusto! Obrigado, mano, pelo resub. Tamo junto, mano. Dizem que eu vou... Opa! Hamilton chegou pra caralho, velho. Peraí, gente. Deixa eu voltar a me concentrar um pouquinho aqui, velho. Ô, Hamilton, por favor, velho. Não me bate, não, velho. Me espelho na corrida lá. Tá. Mano, começou a chover, velho. Nossa, parece que eu vi umas gotinhas. Ah, não teve corrida na chuva ainda, né, mano? Pra gente brilhar. Droga, ele tá a menos de um segundo, gente. Ó o chique. Caralho, velho. É muito ruim ficar vendo aí no retrovisor ali, mano. Eu acho que eu vou tirar esse retrovisor virtual aí, mano. Que eu coloquei por causa do multiplayer, né? Mas é muito ruim ver o carro vindo ali, velho. Ai, caralho. Eu tentei vendo os retrovisores do lado aqui. Não dá pra ver, mano. Ele sempre aproxima nessa parte aqui, mano. Provavelmente é onde eu perco mais tempo. Meu Deus, ele tá muito perto, gente. Puta que pariu. Manda energia positiva aí, gente. Ai, meu pai. Vai abrir o DLS de novo. Olha ele vindo aí, gente. Última volta. Última volta da corrida. Última volta. E ele tá grudado aqui. Meu Deus do céu. Não olha pra trás? Beleza, mano. Tá, só não me marca no chat, gente. Pra não me distrair agora, tá? Importante. Ai, meu Deus. Aí, ó. Ele sempre chega aqui. Eita. Tirou o pé. Tirou o pé. Tirou o pé. Vai sempre nas curvas de alta, velho. Perco muito tempo. Ai, meu Deus. Vambora, gente. Última parte. É nóis. Ganhamos, gente. Aê, caralho. Nossa, mas o bicho não saía, né? Não saía de cima, velho. Caralho, mano. É o pam, pam, pam. Eu nem preparei o pam, pam, pam. Porque eu não esperava ganhar nesse modo aqui, não, velho. Ah, mas o jogo facilita de manhã. Ele vai ficar em êxtase com um lugar no pódio. Todos nós sabemos que ele é capaz. Só fazia tempo que ele não conseguia entregar. Ótima corrida do Ackerman. E alguns pontos muito importantes para a Williams. Opa, pã. Aqui vem eles com a Williams liderando o caminho até o pódio. Ah, tá bom. Uma vitória conquistada com muita fibra pela equipe hoje. E uma que eu tenho certeza que eles vão guardar na memória. A Williams é a vencedora de hoje. Mano, olha essa cena, gente. Olha o Williams ali, velho. Que? Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Conseguiu terminar no pódio hoje, Casper. Aqui à frente da torcida do seu país. Como se sente? Cara, é ótimo ter dado algo para os fãs holandenses comemorarem. Estou muito contente. Ainda quero continuar me provando de sendo competitivo na pista. Significa tudo para mim. Ter essa performance na frente da minha família. Isso aí, família. Estou aqui hoje, minha esposa e minha filha. Então eu estou muito contente por ter tido uma boa corrida para eles hoje. Significa muito para mim tê-los aqui. E eu acho que me sentiria péssimo hoje se não tivesse tido uma boa corrida. O que não teria sido legal para ninguém. Então sim, eu estou muito feliz. E a volta mais rápida de hoje também. Esperava que isso acontecesse? Esperava isso. Esperava isso. Esperamos isso de nós mesmos em todas as corridas. Não posso dizer que esperava isso. Mas é uma surpresa bem-vinda. Cara, eu acho que eu esperava, né? O trabalho que a equipe faz é para sermos os mais rápidos na pista. Esse é o único objetivo. Então sim, a gente esperava isso. E esperamos isso da gente em todas as corridas. Se conseguimos ou não é um outro problema. Mas não nos surpreendemos quando fazemos um bom trabalho. Trabalhamos sempre buscando isso. Ah, achei que tinha travado. A confiança está alta. A equipe está feliz? As coisas não estão 100% agora. E sofremos recentemente. Mas o foco em melhorar as coisas. Sim, claro. Tivemos o início de altos e baixos. Mas felizmente ainda temos muitas corridas restantes. Sem comentar. Eu não vou comentar isso. Eu não estou aqui para fazer fofoca. Eu só quero me concentrar nas corridas. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo seu tempo. Eu só queria dar alegria para o meu povo, né? Capítulo 9. Casper Arkman teve uma performance virtuosa no Grande Prêmio dos País Baixos. Um lugar no pódio em frente aos fãs de casa. Aí, Casper. Boa sorte na corrida. Valeu. Bom trabalho, Casper. Não posso reclamar do seu desempenho. Que pena que seu colega não veio aqui te parabenizar, né? Bom, ele é só um garoto. Um moleque que a Mercedes está contratando. É o que dizem. Nunca vai acontecer. Não? Pode guardar um segredo? Hum, claro. Piera, o missão dá. Sério? Ah, parabéns. Não comenta com ninguém, mas as conversas estão indo bem. Então você vai ter que aguentar o Jackson por mais um tempo. A gente se dá super bem. Não foi isso que houve. É mesmo? Conversei com um dos seus mecânicos. Ele me falou umas coisas interessantes sobre o Jackson. Sabe qual é o problema dele, né? Pode falar. Acha que você está muito velho. Que não é tão rápido quanto antes. Velho demais? Ei, peraí. Ele disse, não eu. Quer meu conselho? Mostra que ele está errado. Ele tem que aprender a te respeitar. Assim como eu. Grande corrida hoje, hein, cara? Hã? Tchau. Ó. Ei, a Lily está dançando na garagem. É muito engraçado. Pode vir? Só estou vendo umas coisinhas. Eu fiz uma reserva no restaurante para nós hoje de noite. E a Lily? Sua mãe vai ficar feliz em cuidar dela. Legal. Não vejo a hora, então. Motivo para comemorar, né? Sim. Obrigado, Zo. Tchau. Ah, é? Ah, é? Casper. Vi que você já foi. O que foi? Só queria te dar os parabéns por hoje. Foi uma baita corrida. Eu estou ocupado, Aiden. Ah, claro. Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, eu tô mudinho Mocota Eu sou muito imbecil, falando um monte de coisa aqui Mutei aqui pra espirrar, gente Ai, ai Até tá falando aí do áudio Não dá pra mudar aqui, porque sei lá Porque que o jogo, né É, não mutei aqui pra espirrar Esqueci de tirar, gente Ai, 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 foda, né O que vocês acham da gente ir pro multiplayer agora, galera Ou vocês querem continuar É, aqui no Modo historinha mesmo Ai, ai, ai Acho que deu, né, um bom ponto aqui Terminar com a vitória e aí Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente, né